Entender os grupos humanos, suas especificidades e história é fundamental para ciências sociais. A diversidade das experiências se expressa também através das técnicas de manifestações artísticas e religiosas. José Loureiro Fernandes é um dos nomes mais importantes da antropologia e da etnografia do Estado. Médico de formação, tornou-se o primeiro catedrático de antropologia quando se fundou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, antes da restauração da Universidade do Paraná, em 1946. Conhecido pelos seus trabalhos sobre a cultura popular do Paraná e a cultura material dos povos originários, realizou estudos da ocupação e presença de etnias indígenas no Estado. Além disso, foi o fundador da Divisão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Paraná e idealizador do atual Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Participou de quatro edições do Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que aconteceram aqui em Curitiba. A ciência paranaense tem uma longa trajetória, feita por mentes brilhantes. Elas levaram a busca pelo conhecimento adiante. Agora é a sua vez. O Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência acontece em Curitiba de 23 a 29 de julho. Saiba tudo sobre o maior evento científico da América Latina em nossas redes sociais e visite a exposição Notáveis Memória e Presença. Protoss7 A Casa da Ciência Brasileira para o Progresso da Ciência e visite a posteriori de uma investigação Tu Dias